Meu pai Antônio, que já faleceu há 32 anos, ele quando se mudou para São Paulo com minha mãe e a família ali junto, ele tinha, assim que chegou em São Paulo, como carro, um Fusca, um Fusca azul. E é interessante porque quando chegava o começo do ano, começava a dar um desespero em mim e no meu irmão, porque a gente já sabia o que ia acontecer. Numa época em que não havia estrutura e serviço digital, para você poder licenciar o carro, você tinha que pegar o número do motor e o número do chassi do carro. Lembrando que um estava dentro do motor e o outro embaixo do banco traseiro, no caso do Fusca. E para poder você demonstrar para a autoridade de trânsito, que aquele carro que você estava licenciando era teu, em alguns momentos era preciso que você pegasse uma cópia do número do chassi do motor. E é interessante porque o jeito de pegar era pegar uma folha de papel dessa mais transparente, um lápis, apoiar em cima do número que estava gravado ou no chassi ou no motor, a depender do que você precisa, passar o lápis em cima para ele ficar exposto ali. Quando chegava em janeiro, no momento em fevereiro, meu pai chamava meu irmão e eu, a gente morava na Avenida Angélica, em São Paulo, no sétimo andar, garagem no térreo. Dizia, vocês vão lá pegar para mim o número do motor e o número do chassi. E nós desciamos os dois o elevador, chegava lá, um abria o motor, o outro levantava o outro de trás, e o outro pegava o papel e passava em cima. Chegava, legava para ele, chegava lá e ele olhava e dizia, vocês fazem melhor do que isso. Volta lá e faz de novo. A gente já descia no elevador brigando. Com você que não fez direito, você devia ter passado parênteses. A gente vai construindo valores éticos desde pequeno. A gente vai construindo valores de conduta, entre eles culpar a outra pessoa, atribuir a outra pessoa as coisas. E tem gente que se habitua com isso com facilidade. Parênteses, dentro do parênteses, meu pai e minha mãe contavam sempre que um dia nós estávamos num parque, num parque e ele me deu dinheiro. Meu pai foi comprar sorvete para ele e para o meu irmão, que a gente chamava de neto. E aí eu peguei e fui comprar o sorvete, voltei correndo com os dois copinhos de sorvete, e no caminho tropecei e um dos sorvetes desamou. E eu cheguei para o meu pai e falou, pai, o sorvete do netinho caiu. Você vai habituando a transferir, a dar a volta. E é perigoso. Aí a gente ia lá, descia, passava outra vez, subia, ele olhava e disse, melhorou. Aí vocês fazem o melhor do que isso. E naquele calor a gente tinha que voltar lá, mexer outra vez, enquanto não ficasse. No melhor modo nosso, ele não desistia. Isso significa o quê? Que ele queria nos torturar? Não, ele queria nos ensinar. Quase que ele me dizia, não disse? Quem disse sou eu. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL